Fala galera, tudo bom? Falar mais uma vez com vocês aqui no nosso canal YouTube, Porto Influência Vamos falar do Campeonato Brasileiro, da rodada, falar de Fla-Flu Falar do empate do São Paulo, do Santos e Atlético Mineiro Mais uma vez que eu pedi a vocês, que não esqueçam de se inscrever no nosso canal Clique no sininho, liga o alerta Assim vocês vão estar colaborando com o nosso crescimento e também vão receber no dia de última hora, não é mesmo? Então, bora lá, falar do Campeonato Brasileiro Vamos começar a falar do Tricolo Paulista Que na minha opinião saiu no lucro, no empate contra o Bragantino O Bragantino mostrou superioridade, perdeu dois pênaltis Então, o empate saiu barato para o Tricolo Paulista Já o time Santista contra o Atlético Mineiro O ex-time de Jorge Sampaoli, ganhou do atual time de Jorge Sampaoli O time do Atlético Mineiro ficou com jogador a menos desde o primeiro tempo Mas o Santos tomou conta do jogo Na minha opinião, Marinho está jogando muito bem E é um dos destaques do Campeonato Brasileiro O Santos vem aí mostrando que está com força no campeonato Apesar de ter um elenco reduzido Mas o técnico Kuka está mostrando aí um bom trabalho Já o Flamengo, o Fla-Flu, o Clássico O Flamengo mostrou superioridade, mais uma vez Dominou os dois tempos, primeiro e segundo tempo O Fluminense tentou, mas não foi efetivo nas suas finalizações O Fluminense já foi cirúrgico Aproveitou muito bem as duas finalizações que teve E fez dois gols e acabou ganhando em 2x1 O Fluminense fez um gol no finalzinho Mas já não tinha mais tempo para o empate E mais uma vez me chamou a atenção Gabriel Barbosa, na minha opinião, um jogador mal educado Foi considerado pela TV Globo o clark da rodada Como todos os jogos ao vivo ele tem esse quadro, o clark da rodada O atleta não quis falar com ninguém E não quis nem receber o troféu da partida O porquê eu não sei Então eu só sei que ele está insatisfeito com alguma coisa Nós não sabemos ainda Mas assim que tiver, garanto que nós vamos informar com vocês Pode ser uma coisa pessoal dele Pode ser uma coisa interna com o clube Pode ser um discurso com a imprensa Mas eu acho que ele deveria ter recebido o troféu Porque não tem nada a ver com o que ele pensa Não é mesmo? Então, esses foram os jogos que eu acompanhei da rodada Então comenta aí, vê o que vocês acharam E não esqueça de inscrever nosso canal Clique no sininho Liga o alerta É só dois cliques Um para inscrever Outro para ligar o alerta E até a próxima notícia Tá bom? Tchau 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 Tchau